Música Olhando de longe, eu pensei, será que é um quero-quero, um pássaro, né? Mas era o jogador que pegou a chuteira aí. Mas não dava para parar o lance, o juiz, o senhor Luiz. Esperar o jogador falsar chuteira, está na regra isso? Sim ou não? Aí, Hansens, fez o que tem que se fazer, jogar a bola para frente. E o camisa 9 para o 7, atenção. Gol! Gol a zero, gol! 22,50. É o camisa 7, comemora aí com a torcida. Nacional a zero. A gente dizia que agora passava da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Faltava chegar na origem aí do objetivo gol. E já foi conseguido, já deu a saída o time de branco. Os 3,40. E mais uma vez o camisa 7, atenção. Bola cruzada. Sobrou para o camisa 10. Gol! Olha aí. Dessa vez o camisa 9. Show do camisa 9. E já estamos agora com 24,7. Aos 23, 1 a 0. Aos 24, 2 a 0. A bola vai ser alçada na área, atenção. Aí está quem cabeceou, mas a bola ainda bateu, resvalou em algum jogador de branco. Escanteio. Vamos esperar a bola chegar até a área. E a bola chegou. Chegou para ficar. Olha aí. O gol. Mais uma vez o camisa 9. Gol internacional. 3 a 0. Aos 15 minutos. 15 minutos. E o placar do jogo é Eugênio de Melo 0, 3. A 0 para o Nacional. Eugênio de Melo 0, Nacional 3. Eugênio de Melo 0, 3 a 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 0, 3